Torne o seu ar externo um lugar de encontros memoráveis. Desfrute de momentos ao ar livre com nossa elegante mesa e cadeira de alumínio com corda náutica. Fabricada com materiais resistentes e duráveis, é perfeita para todos os climas. O formato arredondado oferece o espaço de sobra para as refeições, jogos e conversas animadas. O design moderno combina perfeitamente com qualquer ambiente. A cadeira também é preparada para enfrentar as interpéries sem comprometer sua aparência e integridade. Um conjunto com design moderno e materiais de alta qualidade para compor jardins, varandas, áreas de piscina e gourmet, proporcionando um ambiente convidativo para relaxar e desfrutar ao ar livre.